Amor, deixa eu te dizer, tem uma entrevista hoje, Nathanael. Hoje, entrevista de quem? Deixa eu te contar a novidade babado. Três caras, Nathanael, tá entrando nas casas e invadindo. Aqui? A turma vai pegar, a turma vai pegar. Vai pegar, Nathanael. Aí o repórter disse, se isso fosse com você, o que você faria? Eu disse, Deus me livre. Três caras na minha casa, forte e malhado, Nathanael, passou a cara de tudinho. Que cara, Nathanael, Nathanael, os caras... Tu é doido, eu disse, Deus me livre. Deus me livre de entrar na minha casa, na rua, João da Silva, número 305. Eu, ele me perguntou. Amor, tu passou teu endereço, amor. Eita, amor, passei meu endereço. Passasse teu endereço. Não, mas eles não vão vir aqui, não. Claro que vai vir, Amor, esses caras gostam dessas coisas, Amor. Aí tem que se mudar. Eu tô preparada. A gente tem que se mudar, Amanda, urgente, claro. Eu não tô, mulher, tá me mudando, correndo da raia, não. De tá correndo da paulada, não. Tá doido, né? Tá certo. Eu me garanto. Quando ele chegar aqui, ele vem cá, você vai ver. Eu me garanto, rapaz. Pode deixar aqui, eu dou conta dos três. Beleza. 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 Beleza.